New York treta faz pergunta inédita pra Rezende Evil Tá cheio no banheiro Mas é, depois você tem como ir no banheiro aí? Claro, se você quiser ir agora Para o cu desses jovens A gente espera aqui, porra Não, vamos ouvir Opa gente, Daniel Versoza Opa gente, Matheus Versoza E a pergunta pro Rezende é a seguinte Rezende, não, porque naquele evento do Ibirapuera Você, da Green, você pediu pro segurança Não deixar a gente chegar perto de você A gente queria fazer algumas perguntas apenas Não gastou dinheiro, João, pra ir atrás de você Responde pra gente Abraço É, eu sei disso Sabe por que que aconteceu? Eles tinham postado alguma coisa Arrebentando, falando muita merda de mim Zoando pra caralho É, tipo, querendo causar e tal Daí eu fui fazer esse evento Em São Paulo, aqui mesmo Aí, aí eu cheguei Ah não, daí os caras começaram a postar que iam lá Não, porque a gente vai lá, vai lá, vai lá Quem que ia lá? Eles É que eu não consegui entender o que eles estavam falando O Green que é um evento que tinha, eu acho que tinha ou tem aqui em São Paulo E aí, no Ibirapuera E aí eles começaram a postar nas redes Que iam lá, que iam lá, que iam lá, que iam lá Aí eu falei Pô, não, beleza Pode ir, né? Só que Eu não quero contato, mano Quero contar, quero ficar de boa Porque eu achei que os caras iam realmente chegar e... E aloprar É, fala merda pra cacete E provavelmente eles iriam Provavelmente Provavelmente Exatamente Mas, enfim, aí... Mas nem lembro que ano que foi isso, né? Acho que deve ter sido 2015 Nossa, faz tempo em passo aí Não, faz tempo pra cacete Mas, assim... Foi porque eu achei que vocês iam realmente me encher o saco É que vocês são chatos pra caralho Ah, se ele tava falando, desculpa É que eles são os farm boy, né? Mas, assim... Tem que farmar, viu, o máximo Mas, assim, não sei Não sei se os caras... Vocês conhecem eles pessoalmente? Eles são de boa e tal? Eles são, são, cara São dois moleques da, porra Da periferia ali de boa Então, tá isso Talvez eles tivessem errado Talvez eles tivessem certo Não sei É O que você acha? Eu acho que você tava certo Eu acho que eles iam ficar enchendo o teu saco É, eles queriam farmar vinho em você A verdade é essa O cara perguntou pro blusão Por que ele não tem os dentes, irmão? Tá ligado? Pô, pior que eu acho que todo mundo queria saber isso Então, aí agora todo mundo sabe, né? É Levou um socão Levou? É, foi o que ele falou Levou um socão uma vez E caiu os dentes E ele nunca mais pôs Só o centroavante Caraca Meu irmão, que soco Que soco, né? Deve ter sido uma pancada, né? Deve ter E aí E aí E aí